Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um robô, que ele é um robô Sumo. Então, essa é a estrutura dele, a parte da frente, a parte debaixo dele. Dessa forma. E esse robô, ele está estruturado com três sensores, aliás, quatro sensores. Ele tem um sensor de toque aqui, pra acionar. Ele tem um sensor ultrassônico. Ele tem um sensor de luz aqui na frente. E ele tem um sensor de luz aqui atrás. Então, qual que seria a ideia desse robô? Aqui tem a arena. Então, a ideia é que, quando a gente ligar ele, ele vai fazer esse movimento assim, na arena. Então, ele vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, sempre mudando a direção. Porém, como ele está dotado aqui de dois sensores, são esses sensores que chega na linha, identifica, ele vai pra frente. Chega na linha, identifica, ele vai pra trás. E aqui, o sensor ultrassônico funciona da seguinte forma. Se ele estiver andando pra trás, e passar um objeto aqui na frente, ele tem que mudar o curso. Ele, rapidamente, ele tem que vir pra frente novamente. Então, essa é a lógica pra derrotar o oponente. Pra tirar o oponente da arena. E, por isso que ele foi configurado dessa forma. Nos termos da programação, eu vou mostrar pra vocês, agora, como é que a gente pode configurar a programação pra esse robô. onde ele trabalha com dois sensores, um em cada ponta, um na frente e outro atrás, e um sensor ultrassônico. E um sensor pra, um sensor de toque pra acionar ele, pra ele começar a execução da programação dele. Tá certo? Então, agora a gente tá aqui com um programa aberto, né, do Lego MinStorm. O NXT 2.0. Então, como é que a gente vai desenhar a configuração desse robô? Ele vai trabalhar com um sensor na frente, um sensor atrás, um sensor ultrassônico, e um sensor de toque. Vamos lá. Eu vou começar com um loop aqui. E eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que quando eu ligar o robô. Quando eu acionar o bloco, ele vai deixar o motor A e B parado. O robô não vai se mover. O robô vai se mover quando? Quando, quando, eu vou colocar uma situação aqui, uma condição aqui. Quando o botão de toque for acionado. Quando o sensor de toque for acionado. Quando ele receber um pulso, o sensor de toque que tá na porta 3. Ele vai vir aqui em pulsar. Quando esse botão de toque for pulsado. Ele vai pular aqui para uma outra condição aqui. Então, eu vou colocar um loop aqui. Do qual ele vai entrar nessa outra condição. Aqui eu vou colocar uma variável. Vou colocar essa condição aqui, né. De variável. Eu vou dizer o seguinte. Aqui na frente tem o sensor 1. E aqui na frente, e aqui atrás, o sensor 2. Então, aqui. Dentro desse outro loop aqui. Eu vou dizer o seguinte. Enquanto o sensor de luz. que tá na porta 1. Estiver enxergando branco aqui. Ele vai tocar os dois motores A e B. Pra frente. De forma ilimitada. A uma velocidade de 75. Tá? Então, o que acontece? Eu botou o... O robô vai observar esse sensor aqui. Tá enxergando branco? Ele vai tocar o robô pra frente toda a vida. Beleza? Agora, até quando que ele vai fazer isso? Aí eu vou colocar uma situação aqui. No final desse loop aqui. Ele vai fazer isso. Até que o sensor 1. Que é de luz. Tá na porta 1. Enxergue o que? Enxergue preto. Aí eu vou inverter aqui. Vou colocar aqui embaixo, ó. Ele vai fazer isso até que o robô enxergue preto. Quando ele enxerga a linha preta. Aqui ele tem que fazer o que? Ele tem que sair desse loop aqui. E aí E aí E aí E aí O que é isso?